Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar para vocês 5 coisas que você nunca deve fazer com uma mulher, se você quiser realmente conquistá-la. Então, pega o papel e a caneta aí, que hoje tem dica muito boa aqui para vocês. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal, e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei isso para vocês, como eu ajudo vocês a conquistar as mulheres, hoje eu vou falar aqui para vocês coisas que você nunca deve fazer nesse processo de conquista. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre quais são as etapas da conquista, então esse aqui é o que você jamais vai fazer nessa etapa da conquista, para não colocar tudo a perder. Às vezes vocês têm a faca e o queijo na mão, mas dá uma vacilada ali e aí coloca tudo a perder. Como eu sempre gosto de falar aqui para vocês, às vezes é muito mais difícil você reverter a situação do que você começar ali e já conquistar de primeira, tá? Então, não cometa esses erros que eu vou falar aqui para você agora. Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa as notificações, gente, porque aqui tem vídeo novo todo dia, como vocês sabem, então comenta, curte, se inscreva, ativa a notificação para o YouTube mandar sempre os vídeos para vocês, tá? E me segue lá nas redes sociais também, porque lá também tem muitas dicas e é claro, vamos ter live na semana que vem, como eu já falei aqui para vocês. Não percam, tá? Vai ter muito, muito assunto legal lá para vocês, participação das meninas do Reconquiste o Amor, então vai ser bem interessante. Então, vamos falar sobre o assunto aí do vídeo, que é, né, o que você não vai fazer, tá? Primeira coisa, você nunca deve, tá? Nunca, é que é uma dura, não faça isso, tá? Ficar 24 horas do seu dia dedicando a essa pessoa, ligando para essa pessoa, querendo ver essa pessoa, atendendo essa pessoa na hora que você, na hora que ela te liga, na mesma hora que ela te liga, tá? Ficar disponível para essa pessoa. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Se você quiser conquistar uma mulher, se estiver fazendo isso, você está fazendo errado. Você tem que fazer ao contrário disso daqui, tá? Você tem que ser uma pessoa culpada, você tem que gerar desafio na mente dela, né? Eu gravei no vídeo de ontem, tudo o que você deve fazer para deixar ela louca por você. E aí, o que você não pode fazer de jeito nenhum é isso, mostrar que você é uma pessoa desocupada, que você não tem mais nada para fazer da vida, tá? E ficar o tempo todo mandando mensagem para essa pessoa, ligando para essa pessoa, sabe? Querendo estar com essa pessoa o tempo todo, arrumando uma desculpinha, levando lanchezinho para ela lá no trabalho, dando caroninha para ela todos os dias. Não, está errado. Nunca faça isso se você quiser conquistar ela, tá? Próxima dica, segunda coisa aí que você jamais pode fazer, na fase da conquista, tá? Demonstrar ciúme excessivo. Gente, às vezes é complicado, né? A gente fala, ah, eu não sou ciumento não, não sou ciumento não. Mas, quando você começa a conhecer uma pessoa, aí a pessoa vai, tem uns amigos, né? Homens, aí gosta de sair com as amigas, aí você começa a ficar parecendo doido. Aonde você vai? Aonde você está? Manda print, tira uma foto, sabe? Tipo, isso. Gente, a pessoa vai falar, gente, é um psicopata, tá? Eu tive um caso que acontecia muito isso, sabe? Bem no comecinho do relacionamento, a pessoa já estava toda hora perguntando com quem que ela estava, o que ela estava fazendo, pedindo print, pedindo, tipo, está online, está conversando com quem? Estou conversando com a minha mãe, então tira print e me manda. É isso, gente. Está doido, sabe? Então, assim, é falta de confiança também. E aí, quando a mulher começa a identificar esses sinaizinhos de ciúme excessivo, ela tem muito medo dos relacionamentos abusivos, do narcisismo, etc. E aí, de repente, a pessoa era um príncipe encantado, começou a virar aquele cara ciumento, chato, possessivo, e ela vai fazer o quê? Ela vai te dar um pé na bunda. Tem que ter controle, tá? Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade com isso, se você é uma pessoa que tem muito ciúme excessivo, cuidado, tá? Procura um tratamento, procura trabalhar a sua autoconfiança. Quando a gente está bem, quando a gente está confiante, os nossos ciúmes vão lá para baixo, tá? Não precisa ser a pessoa que tem que se esforçar para ficar comigo, né? Eu estou tão confiante, tão bem, que se ela não quiser, tem outros que queira, a gente não tem medo de perder a pessoa. E isso automaticamente traz a leva perto de você. Então, cuidado com o ciúme em excesso, tá? Dá uma controladinha na emoção. Combinado? A terceira coisa que você não deve fazer nunca, tá? É achar que a opinião dessa mulher não conta, tá? Na hora de escolher alguma coisa, na hora de decidir alguma coisa, sabe? Não demonstrar interesse porque ela fala o que ela faz. Sabe quando você está conversando com aquela pessoa e aquela pessoa parece que está no mundo da lua? Ou então está mexendo no celular, não está dando atenção, sabe? Aí ela te pergunta alguma coisa e você também não responde. É de interesse dela? Aí você demonstra que também não é de interesse seu, que é óbvio pra você, tanto faz. O que ela fazer está decidido, tá? Ou então é opinião sobre alguma coisa que você está conversando e tal. Ela vai dar opinião e você fala ah, quero saber da sua opinião. Não, guardo a sua opinião pra você. E isso é um erro muito grave. A pessoa vai falar assim, como assim? A pessoa acabou de me conhecer, está ficando comigo, está tentando me conquistar e não quer saber das minhas coisas, não quer saber do que eu falo, não quer saber do meu interesse, das coisas que é do meu interesse. Estou fora. Então dá errado também. Então sempre demonstrar interesse pelas coisas que ela fala e pelas coisas que ela faz. Pedir opiniãozinha de vez em quando, combinar as coisas juntos, dois decidindo. Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre isso, quando a gente está dentro de um relacionamento. Fala aqui nos comentários se você tiver interesse de saber como que a gente pode fazer o relacionamento dar certo, mas mesmo com pessoas que têm ideias muito diferentes. Sabe? Eu vou ver se eu gravo um vídeo desse aqui pra vocês. Se quiser, deixa aqui nos comentários, tá? Então vamos continuar falando aqui sobre o assunto. Quarta coisa, tá? É deixar claro pra essa pessoa que você está perdidamente apaixonado por ela. Não cometa esse erro. Quando você se declara uma mulher, por mais que as mulheres gostam de homens que têm atitude, de homens que chegam e falam, de homens que... Isso é uma característica boa, tá? Atitude. Mas a gente jamais deve entregar os pontos. Ai, fulana, eu estou completamente apaixonada por você. Casa comigo, eu te dou casa, comida, roupa lavada. Você é a mulher da minha vida, mulher que minha mãe quer ter como nora. Não se declare nunca desse jeito por uma mulher mostrando que você está perdidamente apaixonado por ela. Porque você vai entrar com a bunda e ela com o pé, tá? Vai ser um fora na certo. Ou então você vai arrumar uma mulher que vai montar em cima de você e vai fazer você de gato e sapato, tá? Então não deixe ela saber nunca que você está completamente apaixonado por ela. Porque se ela souber, ela vai pisar em você, tá? Depois a gente pode também gravar um vídeo sobre esse assunto. Talvez não haia esse sincero, né? Vamos falar sobre isso? O que vocês acham? Deixa aqui no comentário, tá? Quinta coisa que eu vou falar aqui pra você que você nunca deve fazer com a mulher se você realmente quiser conquistar ela é ir pra cama com ela, tá? Conseguiu levar a mulher pra cama? Que às vezes já é muito difícil, tá? Mas conseguiu levar ela pra cama? E aí, por exemplo, ficaram junto lá e aí você fica perguntando pra ela coisa, fazendo um questionário, né? E aí? Foi bom pra você? Sabe? Fazendo questionamentos. Foi bom pra você? Você quer mais? Ou então acabou de transar com ela? Acabou de ir pra cama com ela? Quer ir fazer de novo? Sabe? Ou todas as vezes que você sai com ela você quer fazer sexo? Porque mostra que é desespero sexual, tá? E também quando você fica fazendo questionamentos isso foi bom, né? E aí? Você gostou? O que você achou do meu negócio? Sabe? Porque tem homem que é assim, gente. Não sei vocês. Gente, não tem nada pior pra uma mulher. Tava vendo isso? Onde que foi que eu vi isso, hein? Ah, foi ontem. Eu não sei se foi um vídeo. Eu não lembro agora. Mas falando que as mulheres adoram ser acho que foi no Facebook numa comunidade. Adoram ser questionadas, né? Tipo, você é minha? Na hora do sexo isso é minha, né? De quem que é isso aqui? Né? Isso aqui... Vocês estão entendendo? Eu tô meio que sem graça de falar mas ficar falando sobre fazendo esses questionamentos, né? Foi bom? Ah, eu sou gostosa? Não sei o quê. Pega isso daqui que é seu. Gente, é muito constrangedor. Tem homem que fala e fala gente, vocês estão fazendo sexo vocês não estão fazendo entrevista de emprego não, tá? Então não cometa esse erro que a mulher vai falar assim meu Deus do céu nunca mais eu vou ficar com esse cara esse cara é maluco, tá? E também já nesse assunto que é o desespero sexual, né? Todas as vezes você querer levar essa mulher pro motel sabe? Todas as vezes tipo, gente a preliminar ela não é questão nem de na hora do sexo ter um preliminar, tá? É antes, tá? É um jantarzinho um cineminha uma coisinha tá? Pra não parecer que você tá desesperado que você só quer comer essa mulher e depois ir embora. Então cuidado também com isso na hora da conquista que se ela perceber ela vai te dar um fora. Combinado? Então eu espero que tenha ficado claro aí pra vocês deixe aqui no comentário a opinião de vocês espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou aquele joio aqui pra mim você sabe que é muito importante tá? Se inscrevam aqui no canal gente compartilha esse vídeo pede o pessoal se inscrever porque aqui você sabe que tem vídeo todo dia, tá? Então um beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.